Veja esse óleo que flui, no salão 39, simbolizando as 39 pisaduras de Jesus, ele levou uma quarentena com todos, e às 8. Quando começou, quando começou e foi até o final, estava seca. Estava seca e começou a fluir o óleo, durante dois anos, e Deus disse a eles que enquanto eles descem, isso não ia parar. Eles enviam para o mundo inteiro. Cris, pergunta para ele, os testemunhos de cura, se chegam. Jerry, ele quer saber se você recebeu muitos testemunhos de cura, que acontecem. O que acontece? Os cura que as pessoas que são anotadas... Você recebeu muitos testemunhos de cura? Sim, sim. Muitos testemunhos, milagres. Diariamente, testemunho chega. E vai e olha para o mundo inteiro, não é, Cris? Já foi enviado mais de 200 mil barras. Deixa eu mostrar para eles. Vejam isso. Olha lá. Do jeito que ele grifou, é a Bíblia dele, do Jerry. Olha lá. Olha lá. E essa Bíblia, e fica lá, lá, e não morre. Olha a página com as anotações. Gente, eu estou impactado. Tudo intacto. O incrível é que a Bíblia nunca deteriorou. Sim. Tudo é só como era. Uau. Olha isso, gente. Ele abre. Agora você pode ver. Pode ver as anotações. As anotações. Olha isso. É um milagre. É um milagre. É perfeito, é poderoso. Eles já tiraram hoje o óleo, olha lá, e ela vai enchendo. Vai enchendo. Começou no Salmo 39. Eu declaro essa unção de cura sobre vocês, esse óleo. Olha aqui os galões. Eles tiraram de lá. Não para de crescer. Olha lá. É de graça para o mundo todo. Brasil. Brasil. Vicky. Vicky. Vou hug you for Brasil. Ok. Você quer dizer, Jace? Yeah, I want to pray. I was praying for gold. I need you. To the beginning of the year of jubilee. It's pretty cool. I like you. January 17th of 2017. January 27th of 2017, the oil started flowing. O óleo começou a subir. Salmo 39. O óleo começou a subir para a Bíblia toda. To the back, revelations. E depois começou a fluir de Gênesis. Through the Bible complete. Até a Bíblia toda completa. Ele começou a colocar em baldes assim. E dar e distribuir de graça. Eles não cobram. E o Senhor repõe. Wow. Há dois anos. Thank you. Thank you. You can feel the power and presence of God here. Você pode sentir a presença e poder. Yeah, you can feel the tangible presence e anonim. Você pode sentir a presença tangível de Deus aqui nesse lugar. Miracles come every day. Milagres acontecem todo dia aqui. They get testimonies. Eles recebem testemunhas. Every day. Todos os dias. People being healed. Pessoas sendo curadas. Wow. Pe calabachode calabararabu. Pe calabachode calabararabu.